Olá galera, boa noite, estamos começando mais um Happy Hour com notícias aqui no canal Deu o que falar que a minha, a sua, é a nossa dose diária da vida alheia, segundo Eita, nós, segundo, 19 horas e 3 minutinhos Pois é gente, segundo, uma nova semana começando Dia 26 de outubro de 2020, agora é a hora da boia da noite E aí, quantos precisam, bora lá, tarará Mas antes, claro né gente, eu peço aí que você deixe o like Porque ajuda muito no crescimento do canal Fiquem à vontade nos afazeres de vocês Né, boa janta pra quem já tá papando Coisa boa, posso sentir o cheiro daqui Ai gente, como vocês estão aí no chat Eita, nós Como eu disse, uma semana novinha em folha começando Bora lá então, começar os nossos trabalhos Mas como eu disse, né, curta, compartilhe nas redes sociais Chegou aqui, gente, não custa nada se inscrever e fazer parte da família Tá, porque daí logo, logo, se Deus quiser A gente vai bater lá 100 mil amigos inscritos aqui Eu vou ficar muito feliz Claro que depende da ajuda de vocês Compartilhar, chamar o povo pra vir pra cá também Então espero de verdade que vocês se divirtam Lembrando que a minutagem eu vou colocar depois Tá, assim que terminar tudo bonitinho Coloco lá fixado nos comentários E todos os links de todos os babadinhos Coloco lá no blog, tá gente Pra chegar no blog, pra você ler a matéria na íntegra Tem coisas que eu não posso, infelizmente, colocar aqui Daí você vai lá Tá tudo organizadinho, bonitinho E pra chegar lá mega fácil O link tá sempre aqui embaixo No box de informação Tá tudo certo aqui Ai, meu áudio tá ok Tá tudo belezinha Então bora lá, gente Comentem, tá Comentem bastante E vai curtindo Porque vai que chega alguém Tá preparando a janta Não é não? Segundona Eita, nóis Então primeiro assunto na tela Ah, primeiro vamos lá, gente É sempre assim, tá Primeiro eu não posso falar da fazenda Então primeiro nós vamos lá Com os biscoiteiros de plantão Que a gente gosta muito, né Se atualizar das novidades E dos babados Depois a gente vai lá pra fazenda Beleza? Então combinado? Aí dá tempo do pessoal chegar Então vamos lá Primeiro assunto na tela, Adriano Por gentileza Qual que é? Olha isso, gente Meu Deus É a perla A perla Cantora, a perla Olha o butox E olha só como que ela ficou artificial Nessa imagem, gente Eu de verdade Eu também acho Que ficou muito exagerado É legal, né A gente fazer umas correções Assim, ali Corrige, tira uma espinha ou outra Porque às vezes a gente tá com uma espinha Bem no rosto, na ponta do nariz Aí você vai tirar a foto Vai falar Ah, não ficou legal Né Então você vai lá Faz uns retoquezinhos Mas ali ficou demais Não ficou não? Meu Deus Tem pessoas que eu acho que perde a mão Não sei se é ela Que faz esses retoques aí Mas, gente O Photoshop tá gritando Tudo bem A foto é dela Ela faz o que ela quiser E se a pessoa não tiver maquiada Dá pra maquiar, né Através desses programas aí De edição de fotos Mas às vezes fica tão artificial Fica tão assim Ali tem gente dizendo Que ela ficou muito plastificada Sendo que ela é tão bonita naturalmente Não tem necessidade Mas como eu disse, gente O rosto é dela Ela faz o que ela quiser Só que também dá pra notar Quando tá exagerado Quando fica muito artificial Mais uma vez, Adriano Não é, gente Olha só Ela é bonita Eu acho que ficou extremamente Assim Plastificada Além de estar plastificada Sabe aqueles bonecos de cera? Isso daí E aí Como que foi o final de semana dos seis? Conta aí Que depois eu quero ler tudo Eu sei que na televisão Quando o chat tá ativado É aqui, né? Eu não sabia Agora eu tô assistindo ao vivo também Na televisão Fica aqui do ladinho Oi, gente Tudo bom E aí pelo celular Pelo computador Não, pelo computador Também aqui do lado E pelo celular Ai, mas é muita chiqueza, né? Então, gente Escreve o que vocês acharam Do Photoshop Porque se ela falar Que não tem Photoshop Ali, perla Pelo amor de Deus Tem sim Muitos Photoshop Muitos é bom, né, gente? Tem muita edição Tá? E tarará Deixa o meu chazinho Belezinha Pega o seu chá também Seu café E bora continuar, gente Que eu não quero ficar enrolando, não Vocês viram isso daqui Nós já falamos a respeito Quando a Patrícia Marques Que eu amo tanto, gente De paixão Como faz falta Essa cantora, né? No meio da música Que não é atual Que eu digo Já fez muito sucesso E as músicas dela Assim, acabou Marcando uma geração A minha Por exemplo E aí, gente Olha, ela conversou Com o pessoal lá Da Fábio Oliveira E ela falou Que assumir Foi um grande alívio Assumir Porque ela é homossexual Ela é lésbica, né? Então, assim Ela falou Olha, foi um grande alívio Ter assumido Que sou lésbica E ela falou mais Olha, conheci a Renata Que ela tá namorando, tá? Tá ali num relacionamento Sério mesmo Com a arquiteta Renata Pedreira E ela falou assim Olha Conheci a Renata Em um jantar Com uma amiga em comum Que mora em Londres Muita chiqueza Ficamos amigas E meses depois Começamos a nos conhecer melhor Estamos muito felizes Nosso relacionamento Está de vento em poupa Ai, que bom E ela lembrou, gente Como foi a relação Com o público No momento que ela assumiu Ela falou Olha, foi quase unânime A aceitação E o carinho Muitas pessoas vieram Me agradecer Dizendo que me admiravam Mais ainda Por eu ter me posicionado A maioria dessas mensagens Que eu recebi Eram de pessoas Que não tinham coragem De assumir Por conta de familiares Filhos E que já tinham Ou tiveram Relação Com outras mulheres Mas não poderia assumir Gente E a Patrícia Ela tem um filho De 22 anos Olha lá Que bacana, né Então eu fiquei Muito comovida Impressionada Com o quanto Eu fui recebida Com amor e carinho E o quanto Eu pude dar A essa representatividade Desse pasto Desse 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 posto Vai, Adriano Não enrosca, não É segunda-feira, gente A pessoa fica um pouco Enferrujada Mas olha Meu novo lugar É um novo lugar Porque ela assumiu, né, gente Porque ela sempre foi Mas olha Falando a respeito disso Olha o que ela diz Pra mim Foi um grande alívio Ter assumido Que eu sou lésbica E eu acho Que tudo teve Um momento certo Também acho Que não é porque Não existe uma regra Ai, todo mundo Tem que assumir Desde pequenininho Não Cada um tem o seu tempo De acordo com a criação Cultura Família, né, gente E é exatamente isso Olha, talvez eu não conseguiria Ter assumido isso antes Porque minha criação Foi outra Como que pode, né Uma pessoa, né Então assim Pra frente Artista Mas que naquela época Lá nos anos 80 90 Não era um momento adequado Então, né Eu sei que tem muitas pessoas Que acabam forçando Você tem que sair do armário Que não sei o que Mas cada um sabe O seu momento Cada um sabe Onde o calo aperta Cada um sabe As suas dificuldades O importante é ser feliz Eu sempre recomendo isso A gente indica Tem que sair mesmo Você tem que ser feliz Você tem que ser você Sabe E eu volto a dizer Que uma vez Uma grande Uma grande pessoa Que entrou na minha vida Num momento tão difícil Quando eu tinha meus 22 anos 23 Falou Adriano Se alguém Se afastar de você Porque na época Eu não era assumido Assim Alguém se afastar de você Por conta da homossexualidade É porque não é seu amigo Não é sua amiga Entende? Então por isso Olha Chacoalha a árvore da amizade E deixa cair, gente Não importa Não se assuste Com a quantidade De frutos podres Na verdade Que vão cair Não são pessoas Que merecem a sua amizade Não é não? Adorei Patrícia Marques Ai gente Vocês gostam da Patrícia? Deixa aí escrita Uma música Que vocês lembram dela Tá certo Que tem aquela música Quando chove Se chove lá Mas tem outras Tem bastante música Da Patrícia Marques Que eu gosto muito Então bora lá, gente Mais um assunto na tela Pra gente comentar Ô meu Deus Mais um problema Da Ana Maria Braga, né? Ela foi lá Compartilhou com seus Telespectadores Seus amigos Suas amigas Donas de casa Sobre uma síndrome, gente Que ela descobriu E ela já fez a cirurgia Que é a síndrome Do túnel de carpo Eu já vi Uma cirurgia dessa, gente Ai meu Deus Dá uma agonia de ver Sabe, gente Mas tem a minha ex-patroa De cabeleireiro A Amparo Ela também chegou A fazer cirurgia E olha Ela tinha dificuldade De mexer, sabe? Na mão E ela falou o seguinte A Ana, gente Olha Senti uma dor Problema Já precisou fazer cirurgia Conta como que foi Compartilha esse momento Com a gente, né? Mas saúde, Ana Maria Meu Deus do céu Como que pode, né? Sai de um Entra no outro Mas é a vida, né, gente? E outra Não é um problema De pessoas mais velhas Não, tá? Eu já vi pessoas Bem jovens Passando por isso Na época Eu trabalhava no hospital É assim Descobriu Tem como corrigir? Corre atrás Ninguém merece Ficar com dor, né, gente? Principalmente nas mãos também Porque a gente depende Delas pra tudo, né? Então Virgínia e tudo Meu Deus do céu Olha só pra você ver A Virgínia, gente Que é a namorada Que tá grávida Do Zé Felipe Que daí Todo aquele bafão Né? Lembra esses dias atrás Que ela engravidou Por dinheiro Aí depois se meteu Lá naquele assunto Lá também Lá daquela E sumiu, né? Gente Esse final de semana Eu não ouvi nada A respeito daquela Malu Orrana Que falou Que foi a que ficou Com o Gustavo Lima Pois bem Agora, gente A bola da vez O pessoal tá dizendo Que ela Engravidou Que o filho Que ela tá esperando Na verdade É o filho Do Gustavo Lima Da onde que o pessoal Tira essas ideias, gente? Seria mesmo Eu não consigo entender Eu juro Que eu não consigo entender É muita criatividade Só que é uma criatividade Ruim, né? E olha só, gente Ela conversou lá Com o Léo Dias E ela falou o seguinte O meu filho Olha isso O meu filho É do Gustavo Lima Mano Olha isso Ela tá perguntando O meu filho É do Gustavo Lima, mano? Peraí Eu fiquei sem condição Só se eu engravidei Por Bluetooth Ou Wi-Fi Essa não me irritou Tá? Comecei a rir Mas disse que mesmo Ela afirmando E desmentindo Esses boatos Mesmo assim Ainda tem gente Que acredita Que ela Esse filho Que tá esperando É do Gustavo Lima Ou seja Ela é amante Do Gustavo Ah, gente Não dá, né? Olha só O que foi que ela disse Sabe o que me irrita? É a pessoa Fazer o circo A gente desmentir E ela Continuar mentindo Claro É só você se pôr no lugar Você sabe que é mentira Aquela história Mas, enfim Caiu na boca do povo Todo mundo tá comentando Você foi lá Se pronunciou Desmentiu Mas mesmo assim As pessoas Então deixa, meu amor É dele mesmo É dele Nossa, meu pai Vai ser lindo Né? Eu tô com um Mas é o outro Ai, gente Olha, de verdade Eu não consigo entender Mas, enfim Ser humano Né não? Ai, isso já foi Agora é esse, gente Zilu Godoy Ela fez um comentário Lá no perfil, gente Numa foto, na verdade Da Geralda Helena Que é a mulher do Rick Que faz parte Parte, ó Dupla lá com o Renner Rick e Renner Ai, a Zilu foi lá E comentou Numa foto dela E aí, olha só Gente, na imagem A Geralda aparece Curtindo uma praia Tá? Lá em Ipanema Mas, não Não em Ipanema Olha isso Deixa eu corrigir Antes que o povo xote Gente, uma praia lá Itapema Quase, né? Como que é? Ipanema Itapema Tá tudo junto Mas, na verdade Isso aqui é Itapema Litoral de Santa Catarina Tá, gente? Onde a Graciele E Zezé compraram um duplex Ai, que chique, né? Na última semana E depois Tá em crise Né? Difícil de acreditar Daí a Zilu Foi e falou assim Amiga O Zezé está aí Com a piriguete dele Olha Deixa eu colocar a minha fuça Põe a fuça, Adriano Só um cadinho Amiga Falou lá pra Geralda A Geralda Que é a esposa do Rick Que faz dupla com o Renner Ô, amiga O negócio é o seguinte O Zé Aí, ó O Zé O Zezé está aí Com a piriguete dele Nessa praia de Itapema É Itapema? É Itapema Chamou a moça de piriguete Mas ela é piriguete? Escreve aí, gente A Graciele lá Como que é? Graciele Ela é piriguete? Ou ela foi piriguete? Ou ela nunca foi E de raiva Aí eu pergunto Pra quê? A Zilu já está tão feliz Lá com o amor dela Não é? Pra quê, gente? Tudo bem Tudo bem Que algumas pessoas Mas Adriano O Zezé traiu a Zilu Com a moça lá Ela tem todo o direito De ficar o resto da vida dela Xingando Falando Não tem, gente Passou Muda a página Vai viver a sua vida A sua história A vida da Zilu Não se resume em Zezé Porque senão fica amarrada Lá com aquela coisa Zezé Não é não? Não está mais junto Vai viver Piriguete Ai, meu Deus do céu Aí já pensou Se a mulher não gosta Né? A Graciele lá E fala assim É piriguete? Então a gente vai decidir isso Lá na justiça Ó seu juiz Ela está chamando Entendeu? Porque, né? Enfim Escreve aí Se vocês gostaram Do que a Zilu escreveu Se vocês acharam Que é necessário mesmo Então bora lá A gente já começar A falar da Fazenda Que eu já estou 15 minutos certinho Então vamos lá Olha só Vamos começar falando Sobre uma matéria Lá do Léo Dia Gente Que é Sobre a Thaís O quanto que ela ganhava Quando estava lá Na banda A Vingadora Eu fiquei passado Olha só pra você ver Põe aí, Adriano A Thaís Gente Eu gosto da Thaís Sério mesmo Vocês gostam da Thaís? Eu gosto dela, gente Não tem mentira nenhuma Eu gosto muito E olha só, gente Aí, estavam falando assim Olha, estava tendo uma conversa A Thaís Revelou, na verdade Ela estava conversando lá Com o Biel E com a Stephanie Que o cachê Na época, gente No auge, tá? No auge Apesar que essa Eu não sei Eu não estou xoxando Não estou sendo irônico Debochado Nada disso, tá, gente? É que eu não acompanho Essas bandas Mas eu acho que A única música mesmo Que fez sucesso Sucesso mesmo Foi aquela da Metralhadora Não foi? Ou tem outra música Que realmente, né? Viralizou Que pegou mesmo Eu não falo Ah lá, gente O celular vai falar Eu não posso falar agora Celular Ó, isso Não sei se vai dar pra ouvir Não Gente, sabe aquele De áudio, assim De voz? Ah, pelo amor de Deus Mas enfim Só falta tocar Não pode tocar, meu amor Enfim Daí, gente Ela falou assim Revelou Que o cachê dela Começou, na verdade Com 300 reais Depois foi pra 800 reais Vê se pode 800 reais No auge da banda Como assim 800 reais? E falou mais, tá, gente Que ela não recebeu Nenhum centavo Tá? Pelas visualizações Do clipe Da música Aqui no YouTube Aí a assessoria de imprensa Tá, gente? Da Thaís confirmou Pra coluna lá Do Léo Dias E falou o seguinte Olha só O cachê começou Com 300 reais Depois foi pra 800 E aí no carnaval Lá em 2016 Ou seja Quatro anos atrás Gente, faz tempo Chegou a mil reais Nossa, dinheirão, hein? Pra poder lá Entreter tantas pessoas Alegrar o povo No carnaval Mil reais Ah, alguém tava ganhando Por trás Não tava não, gente? Tava Tava ganhando por detrás Não é não? E aí, gente Permaneceu assim Até a saída dela Em 2019 O ano passado Já imaginou Ganhando 100 mil Ganhando mil reais Nem um salário mínimo? Ah, não É brincadeira Aí falou Olha, não existia garantia Nenhum valor fixo Se a banda não fizesse show Nenhum show por mês Ela não recebia Absolutamente nada Daí não dá, né? Aí enfraquece a amizade Escreve aí Tadinha Olha, eu fiquei com mais Assim, não é dó É ruim esse sentimento de dó Né? Mas, pô, sacanagem Olha só pra você ver Às vezes a gente vê Os artistas tudo bombando Mas mal sabe o que acontece Ali nos bastidores, né? Sacanagem Tadinha da Thaís Meu Deus do céu Tomara que ela ganhe muito dinheiro E olha só, gente Vocês viram essa notícia aqui? Olha, segundo a Fábia Oliveira A Raíssa pode pagar uma multa E pode até ser expulsa do programa Eu já vou dizer de cara Que eu não acredito nisso, tá? Sério Eu já vou dizer de cara, assim Que eu não acredito Porque, assim Tá Se Se Vamos imaginar Se A Raíssa omitiu Essa informação De que ela tem a síndrome De borderline E agora Todo mundo já tá sabendo Menos a produção do programa Não tá sabendo desse problema dela Né? Então, se fosse pra ter multa Eu acredito Que nós já estaríamos sabendo Que isso iria acontecer Ou se ela fosse ser expulsa Já deveria ter sido expulsa Há muito tempo Porque eu acho que Na primeira e segunda semana Acredito que na primeira semana Quando ela teve aquela reação De jogar água nos meninos Né? Na segunda semana Acredito eu Que foi na primeira roça A formação Ela já Eu acho que a produção Já ia expulsar Porque, uai Se ela omitiu Então todo mundo tá sabendo Então por isso que eu não acredito Muito nessa história, tá? Mas aí é que tá dizendo, gente Olha só O problema é que Se o participante Não informou A produção Ali no momento Da assinatura do contrato Corre sim Um grande risco Tá? De pagar uma multa Ou até ser expulsa Porque existe uma cláusula, gente Entre os participantes E a emissora Que diz o seguinte Ações que levam A punição severa Ou expulsão Vamos ver então Quais são essas ações Omitir informações Sobre doenças Ou sintomas Pré-existentes Existentes Que requeram Olha lá Que requeram Adriano O que que tá acontecendo? Não é não? Ah, gente Você trava a língua Vamos lá de novo Olha lá Ou sintomas Pré-existentes Que requeram Cuidados médicos Qualquer estado de saúde Incompatível É sério isso aqui, tá, gente? Qualquer estado de saúde Incompatível Com a permanência Do competidor No programa Devidamente atestado Por um médico E aí a Carol Narizinho Por isso que eu não posso Pôr aqui Já, tá, gente? Porque tem vídeo Que não é legal Pôr aqui Mas depois qualquer coisa Pra não ficar Ai, caçando Depois que terminar aqui Tá? Eu coloco bonitinho Lá os links No blog Daí você vai lá Tá tudo organizadinho Você clica e assiste O vídeo Da Carol, tá, gente? Que diz que a Raíssa Não avisou A produção Sobre o transtorno Que ela tem Tá? E aí Eu já acho Que avisou sim Tá? Não sei Não tava lá Mas não é possível Né? Senão a emissora Já tinha tomado Uma atitude Mas vamos lá Aí, olha só, gente A equipe Da Raíssa Desmentiu A Carol Narizinho Sobre essa Omissão Da síndrome Pra Record Então, na verdade A equipe A produção Enfim O pessoal Que administra Ali Né? A assessoria De imprensa Enfim Da Raíssa O pessoal Da Raíssa Desmentiu Isso que a Carol Ou seja A Carol saiu Já perdeu Mas continua causando Ai, preguiça A Carol Vai fazer outra coisa Crie um canal Aqui no YouTube Tá bom? E aí, gente Olha só O assunto Ganhou força Hoje, tá? Segunda-feira E aí O pessoal Lá da produção Da Raíssa Falou o seguinte Ela disse Que não Ah não A Carol falou Ela disse Que não sabia Se estava tomando Remédio E não contou Para a produção Sobre isso Por isso Poderia ter A impedido De entrar No reality Disse a Narizinho Claro que ela Falou muito mais E aí, gente Foi procurada A produção Lá E a assessoria Da Raíssa Falou assim Ela não será Expulsa por esse motivo Todos sabiam Como já falamos Várias vezes O caso dela Sempre foi público Inclusive Sempre esteve Nas redes sociais O assunto Está nos destaques No Instagram De Raíssa Ela publicou E sempre deixou Lá Para todos Verem e saberem Como é Que não sabiam? Já sobre a declaração Da advogada Da Mirella Lembra que a advogada Mirella Fez um vídeo Falando a respeito Da síndrome De borderline Lembra? Eu acho que a maioria Deve ter visto Esse vídeo aí Da advogada Da Mirella O nome da advogada É Adélia Santos E aí gente A equipe da Raíssa Afirma que as falas Foram antiéticas E completamente Infundadas Olha só o que diz A turma ali O pessoal A equipe da Raíssa O caso que a Adélia Disse foi extremamente Sem profissionalismo Ela é advogada Ou médica Psicanalista Para afirmar Se algum peão Pode ou não Participar De um reality show Raíssa é apta Para fazer todas As atividades Como qualquer Outra pessoa Será? Tá mesmo? A apta O problema é esse Que todo mundo Comenta Porque daí Às vezes Uma coisica Desse tamanho Para a Raíssa Se transforma Numa guerra Ou seja Toma uma proporção Maior Ou seja Um assuntinho Se torna um assuntão Então Aí acaba Descontrolando Descompensando E isso é ruim Para ela Porque ela vai absorvendo E pode até Piorar a síndrome dela Não sei Eu sou leigo também Posso estar falando Uma grande besteira E aí as pessoas Lá dentro Ficam receiosas Ai Como que eu vou Abordar a Raíssa Será que se eu colocar ela Na roça Ela pode surtar Ela pode quebrar Tudo aqui dentro Pode querer me atacar Você entende? Então eu sempre Falei isso Tá gente Eu acredito Que para a saúde Mental dela Para ela Esquecendo De dinheiro De audiência De qualquer coisa Assim nesse sentido Eu acho que Para ela Isso não vai fazer bem Lá no futuro Não sei Mas como foi uma escolha Dela Se ela está dizendo A equipe Que ela está apta Beleza Depois ela vai arcar Com as consequências A conta vai chegar Mas o problema é esse Eu acho que não é justo As pessoas pisarem ovos Para poder lidar Com a Raíssa Não sei Igual como eu disse Nossa Está sendo totalmente Ignorante Tá Mas Então tá Mas eu acho que Até pode fazer bem Para ela Em outro sentido De aprender A lidar Com situações Complicadas De estresse Não sei Escreve aí Tá bom Ai meu Deus do céu E aí gente Olha só Na tarde de hoje Hoje Acho que na parte da manhã O Juliano Estava conversando Com o Matheus Sobre votos A formação Que não sei o que Põe aí Dram número 9 Olha lá Estavam sentadinhos Bonitinhos Tá E aí na verdade O Juliano Voltou a se aproximar Na verdade Do Matheus Que eles aparentemente São amigos Desde o começo Não sei Às vezes é tão esquisito A relação desse Juliano Com os outros Né Ai sei lá E aí gente Numa conversa Sobre formação da roça O Matheus opinou Sobre a falta De opções Em voto Que tá ficando Difícil Ainda não Porque tem bastante gente Mas daqui a pouco Vai ficar mesmo Sem opção Aí ele foi falando Olha Em você Eu não iria Tipo Em você Eu não vou votar Não vou indicar nada Vou salvar sempre você Viu Juliano Aí o Juliano Foi e falou assim Em você Eu nunca Matheus Amigo de fé Irmão camarada Né não E aí gente Olha só Eles comentaram Sobre a nova divisão Dos grupos E disse que tem gostado Tá De conversar mais Na verdade Com a Mirella E com a Vitória Pois Presta atenção Pelo que eu entendi Quem tá Quem tá gostando Muito De conversar Com a Mirella E com a Vitória É o Juliano Por que Que tá gostando De conversar Com a Mirella E com a Vitória Olha aqui Porque foge um pouco Do assunto Sobre jogo Ai gente Mentira Pega na mentira Meu Deus Eles vivem 24 horas Falando de jogo Como assim Mirella E Vitória Vick Vaporubi São as únicas No programa Que não falam de jogo Ah tá Conta outra Juliano Mas enfim Se ele tá falando Quem sou eu Ele é o fazendeiro Ele pode vir aqui Brigar com a gente Né Mas escreve aí Se vocês acham mesmo Que Mirella E a Vitória E a Vitória Vaporubi Elas falam de qualquer Outras coisas Gente eu acho que ali Eles não ficam Claro Obviamente que não 24 horas no dia Falando de jogo Vamos falar da carreira De eles O início da carreira E por aí vai Mas eu acredito Que eles falam Bastantão sim Principalmente agora Nos últimos dias Dos últimos acontecimentos Mirella Tá falando Ah e deixa eu só Fazer um adendo aqui Rapidinho Na hora do almoço Eu falei da Mirella E aí eu sempre falo Tá gente Mais uma vez Eu vou falar Eu não vou cansar de falar Nem tenho necessidade De ficar falando isso Somos todos adultos Não tem nenhum bebezinho aqui Mesmo quem é adolescente É jovenzinho Temos que ter maturidade De respeitar a opinião Do colega Se a pessoa que tá aqui No chat Ou em qualquer lugar Eu torço pro Biel Gente qual o problema De torcer pra ele Qual o problema Se você não gosta Da Jojo E quer que ela saia Qual o problema Né Eu falei por exemplo Que eu peguei ranço sim Da Mirella Mas amanhã De repente Posso ser que mude Alguma coisa ela faça E eu falo Olha que legal Entende É um jogo E todo mundo tem o direito De gostar ou não De alguma coisa Agora eu acho estranho Quando alguém vem me questionar Nossa mas você não assiste A fazenda Nossa porque você Ali de fez xixi Aquele dia lá E você não falou nada Falei Você que não tava aqui Claro que eu falei Você acha que eu aprovo Alguém sentar Agachar e fazer xixi No chão gente Quem tava aqui Assistiu Sabe o que eu falei Então Ah me poupe né Quando alguém faz Uma coisa que No meu ponto de vista Eu não acho legal No meu ponto de vista Na minha opinião Eu falo gente Agora se for uma coisa bacana Eu vou falar também Eu não gostei Do que a Mirella fez E pronto Acabou Agora você tem que me respeitar Também Da mesma maneira Que eu respeito A sua opinião Se você gosta Da Mirella É isso aí gente Tem que gostar mesmo Tem que torcer Tem que votar pra ela ficar Sabe Se caso ela for Lá pra roça de novo Agora eu também tenho o direito O outro também tem o direito De não gostar E querer que ela saia Não me questionem Assim como eu não questiono ninguém Beleza? Amizade colorida É assim que faz Né? Pra ficar tudo bonitinho E fluir Eu não entendo isso gente Como que pode? E aí é isso tá gente Olha só Juliano afirmou Que o caso A pessoa que ele mande pra roça Ou volte como fazendeiro Será o foco E é exatamente isso Ele falou Olha Se vira fazendeiro Vira chumbo Trocado Com certeza É assim Se eu voto em alguém Por que que você votou em mim? Ai meu Deus Pera aí Deixa eu lembrar Ai eu votei em você Porque você fez isso Isso e isso Ah mas isso já faz tempo Ai gente Eu preciso de um motivo Pai poderoso Você entende? É tanto mimimi É tanto picuinha Que o povo cria ali dentro Que meu Deus Eles vão Pra ser votados E votar Mas não quer ser votado Só quer votar Não faz Não faz sentido Entende? Mas enfim Eu me divirto E é isso que eu sempre recomendo Tá gente? Eu acho que isso aí Na verdade É um jogo É igual uma partida de futebol Tem dois lados Né? Já pensou se tivesse só um lado Torcendo pra uma pessoa só? Não faz sentido Não faz sentido E aí Ah gente Olha só Aí quando foi a tarde Eles continuaram conversando Tá? O Matheus com o Juliano Poiadra Número 10 Ai que delícia gente Presta atenção Só deitadinho Na beira de uma piscina Com esse calorão Que tá fazendo É tudo de bom né? Sorte de que tem Uma piscina em casa E aí gente Eles estavam falando assim Que eles querem ver Na verdade A Mirella A Jojo E o Biel Porque eles consideram Que os três São extremamente fortes Ali dentro Não dá pra mensurar Claro que já deu Pra ter uma noção Tá? Não sei Não vamos desmerecer O Biel Dizer que Nossa Ele voltou Por pura sorte Ou porque O outro que tava com ele É mais fraco Pode ter acontecido isso Mas como pode também Ele ter conquistado Estar conquistando Uma galera grande aqui Sabe? Que é participativo Que é ativo Na hora de votar Quando ele tá na roça Sabe? Que ali é focada No jogo É focada Lá no R7 Pra poder votar Gente, isso existe Agora por que tem que desmerecer Toda vez que ele volta Ou qualquer um deles? Agora Afirmar Que eles são Extremamente fortes Ou fracos Isso é muito relativo Né? Mas Olha só O Menino falou assim Olha O Juliano Reafirmou Tá? Pro Matheus Seu desejo de ver Essa roça formada Só pra poder testar Só pra ver Como que ia ser A bomba nuclear Né? Os três Jojo, Biel E Mirella Aí o Juliano Falou Olha São os três Mais fortes Né? Aí o Matheus Falou assim Não E o Mariano Também Olha o outro Desmerecendo Mariano Gente Aí depois Quando é desmerecido Não gosta Aí o pessoal Na internet Xoxa Cai matando em cima Pelo amor de Deus Olha só O que foi que o Juliano Falou do Mariano É Mas o Mariano A música dele Foi há muito tempo Não tem essa legião De fãs Que eles tem É muito diferente Não concordo Isso daí é tão relativo Também Vamos pegar lá O exemplo do Big Brother Desse ano Com os influencers Ou seja Com o pessoal famoso E com o pessoal anônimo Quem que ganhou o BBB? Foi famoso? A Boca Rosa Não tem milhões de seguidores? O que aconteceu com ela? Gente Isso daí Isso daí não pode colocar na balança Claro que conta Mas o que vale mesmo Eu não consigo entender O que vale mesmo É como que é? A sua conduta É a sua participação Você vai adquirir Novos fãs Você vai conquistar Ou não pessoas Durante a exibição do programa Enquanto a temporada estiver no ar Então eu acredito Que sim É um peso Sim faz parte Os fãs Os seguidores Mas por que o Mariano Não pode estar conquistando Alguém aqui também? Sabe? Ter uma multidão aí Torcendo pra permanência dele Olha lá pra você ver O Matheus Tudo bem Que de repente Juntou as torcidas Pra poder fazer com que ele ficasse Mas de repente Ele tá conquistando as pessoas Eu posso olhar pro Matheus E achar que ele é uma planta Você não Você pode olhar e falar Não, ele tá sim jogando Ele tem opinião Que eu acho bacana Sabe? É pertinente ali O que ele fala Eu acho que é legal Ele é sensato Ele causa Ele consegue gerar certos atritos Vocês entendem? Então assim Não tem como você afirmar Que é uma coisa sem por... Entendeu? Deixa eu tomar mais chá Tô falando mais com o Homem da Cobra E hoje tem o que, gente? Ai, meu pai Ninguém sabe Quem venceu A prova de fogo, né? Porque hoje vai mostrar E eles fazem um suspense Tão grande Quem será que venceu? Ai, eu não sei, meu Não faço a mínima ideia Só outra coisa, gente Aproveitar aqui Pra fazer um adendo também Galera Dia de segunda-feira Eu sempre falo Na parte do meio-dia Tá? Que agora eu tô fazendo ao vivo Meio-dia e meia Por causa da minha aula Tá? Lá Mais uma vez falando Que tem pessoas que às vezes Não viu, não pegou Então por isso que tá sendo feito Meio-dia e meia, tá? Até terminar as aulas Então Eu normalmente aviso Gente Segunda-feira a gente pega Algumas coisas do dia Mas também faz um apanhadão Do final de semana Porque assim como eu Nem vejo Não consigo ver tudo O que acontece na fazenda No final de semana Porque eu tenho outras coisas Pra fazer na minha vida Assim como você também E às vezes a gente já falou Tanto durante a semana Que a gente quer desconectar um pouco No final de semana Limpar a casa Fazer um monte de coisa Entende? Então assim A gente junta tudo E não sou eu Eu sozinho que faço isso Vários outros canais Fazem o mesmo E tem pessoas que ficam perguntando Nossa, mas tá atrasadinho Você poderia gravar Gente Quando dá pra fazer isso Eu faço Agora quando não Na segunda-feira A gente faz um apanhadão Do que aconteceu ali No final de semana Às vezes você viu Que legal Mas tem gente que não Tá? Então não vamos xoxar Ninguém por isso Tá bom? Ai meu Deus Número 11 Adriano Por gentileza Eu acho que é esse daqui Esse daqui já foi É esse Olha gente O Juliano Tava conversando com Lucas Maciel E falou assim Que ele não vai mandar A Raíssa diretamente Porque a ideia dele Aliás Ele pensou em várias alternativas Teve várias ali Possibilidades na cabecinha dele Do Juliano Do fazendeiro Pra poder indicar Logo pra Roça Mas ele falou Que ele não vai fazer isso Em consideração ao Lucas Na hora que eu tava vendo isso aqui Eu falei assim Gente Mas o Lucas tem alguma coisa Alguma relação com a Raíssa Porque às vezes parece que tem Às vezes parece que não tem Né? Mas enfim Olha lá Ele falou o seguinte Tá? O Juliano Eu tô nesse negócio De quem mandar, né? Tá difícil mesmo Se fosse por convivência Eu mandaria a Jojo De novo Que é o que me incomoda Teoricamente A Lidy também Mas eu gosto dela Ela é meia louquinha Mas eu adoro falar com ela Eu queria a Raíssa Na verdade Mas não tô querendo Mandar a Raíssa Por consideração a você E aí ele continuou Falando mais Olha tipo Você já me ajudou e tal Entende? Então eu acho Que eu estou Como que é? Desencanando de mandar A Raíssa Então só pra te falar Que eu não vou Na Raíssa Gravem isso, tá gente? Porque amanhã pode ser Que ele mude ideia E ele manda a Raíssa Então, olha lá Estamos aqui Dia 26, não é isso? Dia 26, 7 e pouco da noite Estamos aqui falando Que Juliano Falou para Lucas Que não vai mandar Raíssa diretamente Indicar a Raíssa Para a Roça Está registrado Tá bom Juliano? Depois não volte atrás E aí E aí E aí Obviamente Você não Nenhum nem outro Então tô vendo agora Quem eu vou mandar Daí o Lucas Agradeceu Falou Tamo junto Mano E aí Ele conversando Com a Mirella Gente Olha só Tava conversando Com a Chatella Ah Mirella Enfim gente Você gosta da Mirella Ótimo Seja feliz Eu Não gosto E aí Ele tava falando E disse que vai indicar O Lip Direto pra Roça Gente Será que ele vai cumprir? Olha só Ela que puxou o assunto Na verdade A Mirella Falou Olha Não gosto mais do Lip Ah Eu gostava do Lip Mas agora Eu não gosto mais não É a mesma coisa gente Ah Eu não gostava Por exemplo De quem? Ah Eu não gostava Da Lead Mas agora Eu tô gostando Da Lead Antes Eu gostava Da Mirella Agora Eu não tô gostando Mais da Mirella Se tem alguém aqui Falando Por que você não gosta Da Mirella Pergunta pra ela Por que ela não gosta Mais do Lip Toda semana Da mesma maneira Que eles falam Acontece com a gente aqui Toda semana Muda gente Às vezes Aquele lá no começo Pra você já era o favorito Agora de repente Tá mudando Você entende? Então é comum É normal isso acontecer Né? Aí quando chegou Daí o Juliano Então revelou Gente Que pretende votar Lá no Lip Tá? Diretamente Falou Olha Eu também tinha um carinho Por ele Mas agora Cara Estava vendo as possibilidades E acho que vai ter que ser ele mesmo Viu Mirella? Acho que vai ser Até por coerência Sabe? Porque ele já me mandou Pra roça Lembra? Já me mandou Então assim Que ele mandou sem querer Ah tá É tudo sem querer lá dentro Né gente? É tudo assim Ai desculpa Eu não tinha Foi sem querer Não queria te magoar Foi por querer Assuma que foi por querer Pronto Acabou Ou medo De se posicionar Aí a Mirella Lembrou da prova de fogo Olha só gente Da prova de fogo Da qual eles participaram ontem E ela falou assim Olha Lá na prova? Juliano Lá na prova? Juliano Ele ficava falando Se você ia levar raíça Juliano Entendeu? Só pra sacar a informação E eu falava Não sei Não sei de nada Tá lipo Não sei de nada Né Juliano? É assim a cara dela Ai meu céu E aí gente? É uma bagunça Lógico que outras coisinhas Mais aconteceram É que não tem como Falar tudo né gente? Mas olha Lembrando Que hoje tem o que gente? Lá na fazenda? Muitos anúncios No caso Comerciais Né? De televisão Mas eu espero Me divertir assistindo Tomara que eles mostrem A confusão Acredito que sim Que aconteceu ontem Com a Mirella E com a Lidy Que eu tô doido Pra ler os comentários Lá no Twitter né? E bora esperar amanhã Né gente? Porque a semana Literalmente começa Dia de terça né? Os três melhores dias Da fazenda Terça, quarta e quinta Bora ver o que vai rolar Bom galera Esse é o nosso Ah gente O papo tá uma delícia Por mim eu ficaria horas Aqui conversando com vocês E aí também Como vocês estão? Não esquece tá gente? Por favor De comentar De compartilhar Falta pouco Pra gente chegar lá 100 mil amigos inscritos Pra colocar aqui Olha Nessa parede A nossa placa E fazer aquela festa Que eu falei tá? Virtual De horas e horas tá? Pra gente poder se divertir bastante Então Se inscreva Não custa nada Que também é um lugar legal Amigo Família Pra você Opinar Sem medo Tem muita gente que assiste E tem medo de opinar Porque acha que o coleguinha Vai xoxar Tem que parar com isso Nós vivemos num país democrático Graças a Deus Todo mundo tem o direito De ter a sua opinião E o dever de respeitar A opinião do outro Não é não gente? E assim a gente vai se divertindo Porque se não fica aquela treta Cutucando Xingando Sem necessidade né? Então comentem sempre Então se inscreva aqui Deixa o like Ai meu Deus Não curtiu ainda? Por que? O que tá esperando? Ficou aqui até agora? Então curta Compartilhe nas redes sociais Chegou aqui e gostou Se inscreva tá gente? Mais uma vez Se inscreva É de graça tá? E ativa o sininho Pra receber Todas as notificações Assim eu espero Então é isso Espero de verdade Que vocês tenham gostado Amanhã estaremos ao vivo Novamente tá gente? Meio dia e meia Pelo horário de Brazuca Pra gente poder dar continuidade Aqui nos nossos babados Então eu desejo a todos vocês Uma Mais uma vez Uma semana Maravilhosa Abençoada E muito babadinho Pra gente comentar aqui E uma noite também De descanso Bora lá recarregar As nossas baterias E energia Pra amanhã começar Mais um dia abençoado Tá bom? Então cadê aqui o botãozinho Adriano Obrigadão Pela participação Obrigado pelos comentários Beijo na bochecha De todos vocês E até amanhã Se Deus quiser Beijo Amo todos vocês Tchau Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri